Alê! Amigo! Tens um troca para me dar! Alê! Um luck up! Alê! Tenho um luck up! Alê! Tenho um luck up! E tu? Ah! Tadinha! Eu acho que nunca terá uma rola. Tadinha! O que é isso? As palavras de encorajamento? Hehehe! Obrigada! Eu preciso eles! Eu amo isso! E o Barret? Alguém entra? Temos que evoluir o Barret! Ok! Começamos pelo básico! E aí! Attack magic HP! Defense magic defense! Estou mais motivado para metê-lo na defesa! Para! Fica o meu tanque! Descubando! Fim Dada! Tata. E Autocure. Só que o Autocure já está desenvolvido, portanto vou tirar o Autocure agora. Vou dar o Boost alert dele. Só o Ifrit. O Ifrit vai ficar de ataque. Espera, deixa-me tirar as cenas do Cloud que eu estou a baralhar tudo. Portanto, ele vai ficar o meu de magia, não é? Tata. 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 Tchau, tchau. Tchau. First strike, deadly dodge, HP up, fire, yes, gunned lightning, press me by. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau. Eu tenho um problema com isso. Ou você pode cair. Ele não. Você sabe que você é melhor do que isso. Má tira. Má tira. Má tira. Há tenta pensar se dava para pôr também fogo nele ou assim. Estraga um bocado a cena. Eu não tenho mais nada a dizer a você e meu amigo. Mas ele mandava-me ir para ali. Como se eu tivesse culpa. Eu vou te esbancar, não te preocupes. O que é isso? O que é isso? Não autorize ID detectado. Leve-Level critical. Inspection and containment suite initiated. Commencem at the rear of the train. Nacca! Get over here! Now! Nada. Take care of them, Cloud. Farn it. Lockdown protocol. Mestre! Descadas para missão loter. 3 minutos. Você tem que chegar para a nexta barba! Keep movin', pessoal! O que do que?! O que é isso? O que é isso? Não, não é? Finalmente uma coisa de jeito Vamos! O que é isso? Eu vou pular, eu vou fazer isso Eu vou pular, eu vou pular Eu vou pular os poderes Tô medo, homem! Sim, pai Você está bem? Você está bem? Você está bem? Tudo bem Você está bem? Estou bem O que é que não está? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Come on! Deal with that All set! Crap! Eu vou pular Eu vou pular Eu vou pular Eu vou pular Mas... E aí, obrigada pelo que a gente jogou no trânsito. Obrigado. Você sempre sabe o que dizer. Olá, Zé. Bem-vindo, bem-vindo. Eu senti seguro que nós tínhamos, não é? Senhor! Os sobreviventes níveis são certos. Falando de que, onde está o terceiro? Está preso? Como é que ele está preso? Como é que apanharam-no? Olha, está ali o vovô. É eles. É eles! Nós temos um visual de o target. Queremos ajuda-se de ajuda. Ficando ajuda-se. Ficando ajuda. Lá, filha. Ficando! 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 O que é que eu estou fazendo? I've got you guys. Don't overdo it. I got this. Come on. It's too late. Yeah. I guess. F I or F under? I don't have thunder. You got a SIG. Yeah, F under. Via. Got you. Good. Não, ele... E pronto, o stagger já está completo. Quer dizer que a partir daqui, quando reencontrarmos o puto já temos a próxima função feita. Sim, estou a ver, deixa-me preequilibrar a câmera. Estou a ver filha, já o vi, caraças, anda! Anda! Porra, pá! Olha o tempo que demoras! Espera... Investigar, 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 nada. Sim, já estou a ver. Agora sou a demorar, não gostas quando eu me atraso. Eu não vou abaixar sem uma luta! Já vi... Uh, isso não parece bem. Vamos lá. Espirito! Certo, dê-me a mão! Você está em primeiro! Você está em primeiro lugar, não deixe nenhum de eles escapar! Agora vamos lá! Sim! Continua! Eu vou ver vocês da minha frente. Segura. Não é shot! No inocê. Certo, passa! O que é isso? 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 O que é isso?